O que ela fez pra você ficou mais da hora? Pô, achei o dela maneirão. Pô, depois vê o vídeo dela fazendo banner, mano. Foda pra caralho, velho. Achei muito foda. Ela fez o vídeo fazendo? É, pô, o vídeo do canal dela tá assim. Ela fazendo banner. Ficou foda pra caralho, maluco. Pô, eles já vão subir ali. Mano, só tem dois no time, velho. Fica mirando pra cima do Orimus. Eu tô ligado. Aí já caiu ali. Não sabia a batata caindo ali. Nossa, velho. Eu ia acertar também. Acertei, eu matei ele. Eu matei. Conseguiu cair? Todo mundo tá na palha e tá no mesmo time. Aham. Vamos fazer um Gatomia depois? Vamos. Bora, bora. Nossa, fez tempo que eu não faço. Nossa, vai tá... É uma delícia. É uma delícia fazer Gatomia. É, é muito bonito. Da hora também, hoje do Sumô. Hã? Esse Sumô eu nem fiz ainda, não. Sumô? Eu fiz hoje. Primeira vez. Achei da hora. Caralho, eu subi o bagulho sem querer aqui, viado. Dá mó raiva disso, eu tô mesmo. Ô, viado, não podia. Não, não. Isso que ela falou. Já era, viado. Ah, que bosta, velho. Chegou no tanque. O que que tem que fazer aqui? Alguém quer pegar isso? Olha, tem um tanque aí. Pega o tanque, é melhor? É claro, só tem um tanque aí, né? Ou RPG, sei lá. Nossa senhora. Quase que não dá pra cair vivo aí, né? Eu morri aqui, né? É, aqui ó, o paraquedas. Caralho, eu caí. Onde está o tanque? Olha ele em cima aí. Olha ele em cima. Sobe essa escada aí. Ah, sim. Prontinho. Nossa, mó medo de cair aqui. Oxe. Cuidado aí, morre não, maluco. Olha os caras tentando. Só apertar o triângulo que o boneco vai automático aí no tanque agora. É, já subiu. Eu vou tô caindo. Se caindo tem problema não, tem um helicóptero lá embaixo, ó. Olha no mapa. É, eu peguei até o... Paraquedas. Onde que estão os caras? Matei todos? Ah, já matei. Dá pra se jogar aí, ó. Deu molinho. É, eu ia me jogar. Só que já acabou. E ela só me mexeu certinho, né, mano? É, velho. Fiquei com inveja, mano. Ela não ia se mexer nessa porra de jeito, não. Fiquei doido quando eu vi. Falei, caralho. Menina manja. Porra, leva um pau pra mexer nessa porra desse Photoshop, maluco. Acorda aí, acorda aí. Corre, vai morrer. Eita, quem atirou? Eu. Que susto, eu quase caio aqui, velho. Tô mirando na cabeça. Nossa, tem três lá do outro lado agora. Nossa, o cara deitou ali, maluco. É mesmo? É, eu vi. Só vi o saco de batata caindo ali. Também, tô olhando só pra um pontinho aqui. Tô deduzindo que é ali que o cara vai subir. Também. Um a um não caiu, cara. Eu vi um caindo. O Lucas saiu. O Rafael caiu. Eita. É ter caído. É mesmo? Agora só tem... Alguém tá de pistolinha aqui. Tá bugado. Eu devo ter entrado na sessão agora. Caramba, ninguém vai, mano. Ó, o cara tá zoando lá. Ali, ó. Ele, ali, ó. Tira. Acertei. O cara tá zoando, mano. O cara tá dando volta no negócio. Agora ele tá indo. Ah, deixa. O tempo acaba. Ó, isso daqui deveria... Agora ele tá indo. Vai, mira pra cima do ônibus agora. Nossa, véi. Acertei. Nossa, véi. É, não só o tec de vida que ele tá, mano. Só topou. Matei. Ha! Matei. Eu acertei e finalizou. Pula, 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 pula. Ah, não deu pra pular. Ganhamos, ganhamos. Tá bom. Vamos lá pra um gato minha. Show.